Galera, pra quem quer entender como é que faz pra soltar esse para-choque, eu vou mostrar pra vocês os para-choques, são esses aqui, ó, certo? Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Black Motion, nós vamos fazer a remoção do para-choque, vamos tirar os taróis e vamos dar um talento no verniz, vamos fazer os recortes no para-choque e já vamos avaliar o motor, suspensão, chassi, pra gente poder fazer um trabalho de estética bem legal aqui, vamos lavar tudo, deixar tudo novinho e você vai acompanhar nesse vídeo. Então se você tiver alguma dúvida ao decorrer do vídeo, deixe seus comentários, deixe seu like e se você não for inscrito, meu irmão, se inscreve no canal aí. Bora! Bom galera, tiramos as rodas aqui, tá? E na frente a gente tá com esse cinturato aqui da P7000, que ainda tá bem novo, ele é 195, 55 e tem um continental aqui, que também é 195, 55, só que esse continental parece que já tá um... não é nem que ele tá ruim, mas ele tá... Já tá abaixo de meia vira e parece que tá meio ressecado, tá vendo? Então, dois pneus diferentes aí, depois vai uma forma de a gente botar esses dois pneus iguais aí, né? Vou deixar de sugestão aqui, vou dar uma olhada aqui nos pneus atrás, atrás, atrás também é os... é os P7000 também, da Pirelli. Então só tem esse continental diferente, deixa eu ver se esse outro aqui é continental, se é... não, também é Pirelli. Esse aqui também tá meio meia vida. Esse aqui provavelmente é porque não foi feito o rodízio da forma correta e às vezes também... um pneu deve ter dado problema e aí comprou um pneu diferente, poderia ter comprado um pneu igual. Se não me engano, acho que esse modelo continental aqui, acho que ele é até mais barato. Aliás, acho que ele é mais caro que esse... esse Pirelli aqui. Eu não sei qual foi a marca de pneu que veio com o carro, ele tá com 67 mil rodado, né? Mas se você souber e tiver alguém acompanhando aí que souber qual foi o pneu que veio com esse carro, deixa nos comentários aí, pessoal, beleza? Bom, tá aqui os freios, né? As partilhas ainda até tão boas. Partilha Bosch, tá? Tem mais de um dedo de partilha aqui. Porém, os discos já estão com rebarbo. Então, provavelmente, na próxima troca de partilha e disco, partilha, ele vai ter que trocar os discos, tá, pessoal? Com medida de segurança aí. Beleza? O outro lado também tá na mesma situação, né? A caixa de roda aí tá um pouquinho suja, não tanto. Mas ali a parte da estrutura da balança ali tá suja, a gente vai deixar tudo zeradinho. Aqui também, mesma pegada. Certo? Com o dedo. Porque sempre tem um lado que gasta mais do que o outro, viu, pessoal? O disco, por exemplo, desse lado de cá tá mais gasto, tá? Você vê que é aqui, ó. A fuligemzinha. Então, por isso que às vezes a partilha dá uma cantada na hora de frear, tá? Quando você tiver com a partilha um pouco cantando aí, provavelmente é porque as bordas da partilha tá comendo aqui na lateral do disco, tá? Então, o disco começa a baixar aqui, começa a gastar essa superfície aqui e é natural a partilha nova ela ser comida pela borda do disco. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. A gente tem um pouco de piche aqui também, ó. Nesses fenders aí que a gente vai lavar e deixar tudo zerado. Beleza? Então, agora a gente vai tirar o para-choque, tirar os faróis e deixar tudo num esquema aí pra gente poder fazer um trabalho toque aí. Tanto de retoque dos arranhões, quanto na substituição do verniz aí do farol. Vambora! Galera, pra quem quer entender como é que faz pra soltar esse para-choque, aí eu vou mostrar pra vocês os parafusos. São esses aqui, ó. Certo? Aqui no para-barro tem dois, um aqui, tá meio escuro, mas é importante saber a localização. Um aqui e outro aqui. Aí tem um que prende aqui em cima, aqui, ó. E um que prende aqui por dentro, aqui, que a gente vai parafusar aqui por baixo. Parafusar aqui por baixo, tá? Então a gente vai deitar ali, tá, pessoal? E tem uns que prende aqui, ó. Eu achei estranho que esse carro não tem peito de asso, cara. No meu 2008 ele tem peito de asso, sabe? Mas esse aqui não vê, eu não sei se removeram. Se alguém souber aí se o Black Mocha vem com peito de aço, bota aí nos comentários aí, tá, pessoal? Esse aqui não tem peito de aço. Vamos soltar os parafusos aqui, de baixo, certo? E a capa do para-choque tá solta. E na hora que a gente for tirar, a gente vai desconectar aqui o conector daqui da seta, certo? Acho que aqui é a seta conjugada aqui, né? E do farol de milha. Beleza? Eu não filmei esse passo a passo, pessoal, porque é meio complicado filmar passo a passo, trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Eu tô só com a câmera e o tripé e às vezes o vídeo fica meio longo, meio chato, tá? Então é isso aí. Tá? E se você quiser um passo a passo de para-choque, eu já fiz um passo a passo de para-choque de ponto, eu vou deixar o link na descrição aí. Beleza? Vambora. Vambora. Bom, galera, conseguimos desmontar aqui o para-choque. Cuidado sem quebrar nada. Soltamos a lâmpada aqui, que ela é encaixada. O pluguezinho dá certo. Ainda vamos soltar aqui, ó, o farol. Ela é presa aqui, aqui e aqui. Até que não tá muito sujo não, pessoal. Os radiadores estão bem inteiros. Então, ou seja, não teve nenhuma colisão aí que pudesse estragar os radiadores. Tanto do ar-condicionado quanto do motor. Suportes todos inteiros. Certo? E é isso aí, pessoal. Desgaste do farol, ó. Do venízo do farol, que nós vamos dar um talento. Vamos dar um banho de venízo nesses faróis. Então, vamos agora tirar os faróis. Vamos levar o para-choque para a área onde a gente vai fazer o tratamento dele. E vamos continuar aqui. Bom, então é isso aí. É a etapa da desmontagem terminada aqui. Certo? Não quebramos nenhuma presilha, nenhum conector, nem nada. Tudo com muito cuidado. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se você tá gostando desse projeto de cá, faça a tua inscrição aí, acompanhe. Se tiver alguma dúvida, tiver uma observação, deixa nos comentários aí. A gente vai estar respondendo. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.